Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui, vamos conversar sobre... Vou fazer um vídeo diferente, eu vou fazer um vídeo React com um vídeo do Joel, tá? Eu tenho algumas coisas aqui que eu fiz aqui, alguns documentos que eu peguei aqui, eu quero fazer pra vocês. Peço a vocês que, por favor, comentários com respeito, por gentileza, tá? Então, eu vou falar sobre o Joel Paviotti, que é do canal Iconografia da História. Vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo também, na descrição, pra gente ir conversando sobre uma situação aqui que ficou super polêmica no Brasil e eu quero falar um pouco sobre ela, porque eu já venho em vários vídeos fazendo algumas menções com algumas pessoas que se intitulam, na verdade, pastores, padres, missionários. Vocês chegaram a ver aqueles meus vídeos de React aos comentários de haters. Vocês viram ali que tem duas pastoras ali que resolveram falar algumas coisas. E apesar desse caso aqui do octilhão de reais, né? Eu vou ter que discordar algumas coisas aqui do Joel. Eu gosto muito do trabalho dele, eu já acompanho o trabalho dele, sigo o canal dele há bastante tempo, acompanho o trabalho dele há bastante tempo. Ele traz um monte de informação super legal, super legal mesmo. O roteiro dele é muito bem estruturado. Mas essa aqui o Joel, essa aqui o Joel deu uma comida de bola. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou ouvindo aqui o vídeo dele, tá? No meu celular. Vou pedir pro meu pessoal de edição colocar aqui uma situaçãozinha. Mandei uma mensagem pro Joel pedindo autorização pra ele pra fazer um react do vídeo dele, tá? Ele autorizou que a gente fizesse. Obrigado, Joel. Mas eu vou ter que discordar de você aqui, ó. Vamos lá. Eu vou trazer uma série de informações aqui pra vocês, tá? Eu acho que o Joel interpretou mal o que o pastor ali falou. Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui o play. E nós vamos ouvindo aqui. Primeiro vídeo, eu fiz algumas coisas aqui. Todas as pessoas que vamos falar aqui são suspeitas desse golpe. Aí eles estão sendo investigados. Então quer dizer que eles são inocentes até que se prova o contrário. Joel fez certo e começou dizendo que as pessoas ali, elas são suspeitas. Não quer dizer que elas cometeram crime, tá? Elas prometeram aí, mediante um investimento simbólico, o pagamento aí de octilhão de reais para os fiéis, certo? Que fizessem isso e fizessem a doação. Vamos continuar dizendo aqui, ó. Tudo que aconteceu faz parte de uma investigação e é supostamente que eles fizeram. Correto. É, Joel, o fato de terem diversas testemunhas, de terem os contratos assinados, de ter os nomes das pessoas, de ter os depósitos nas contas das pessoas. Ô, Joel, isso não é prova, não. Isso é um indício, né? Pode ser que... Vamos continuar vendo aqui. Pode ser que tenha boa fé das pessoas aí. Ô, Valdeci, Bernardo, eu odeio o 71. Ah, o 71 é pior coisa que eu quis dizer. É verdade. Eu também odeio. Você vai vender essa fita melhor, certo? Eu concordo aqui com o Joel. Mas vamos continuar aqui no outro vídeo dele, onde ele comenta que é outra situação. Vocês sabem que aqui no nosso canal, além de vídeos sobre história e criminosos, a gente faz vídeos também sobre golpes, tentando instruir vocês para não cair nesse tipo de parada, certo? Não sei se alguém disso aí quer acompanhar o nosso canal, o que está chegando a primeira vez, sabe que a gente faz isso. A gente já falou de golpes aqui do bilhete premiado e outros tipos de golpes que as pessoas caem aí, de bitcoins. Mas hoje... Não. Não, agora não. Ô, Joel, golpe de bitcoin eu nunca vi. Eu vejo as pessoas aí fazendo, vendendo, mas golpe de bitcoin eu nunca vi. Esse rapaz aí que fez essas transações de lavagem de dinheiro do PCC, por exemplo, que o PCC está atrás dele agora aí, não quer dizer que foi golpe, porque ele fez um investimento que não deu certo, né? Só por isso as pessoas vão dizer que agora o que ele fez é golpe. Não, Joel, não. Eu acho que aqui você pegou pesado com o pessoal do bitcoin. Olha, olha, vou falar o seguinte hoje, pelo amor de Deus. A gente vai falar de um golpe aqui que a polícia civil e federal está investigando, que vira um absurdo, mano. Como as pessoas podem cair nesse tipo de coisa, mano? Outra coisa que eu discordo de você também, Joel. Você perguntou aqui como que as pessoas caem nesse tipo de coisa. Também não quer dizer que seja golpe, porque se você lembrar, teve um outro... Eu não sei se ele é ministro, o que que ele é. É o... Eu acho que é Valdomiro o nome dele, Valdemiro, alguma coisa assim. Ele estava vendendo feijão para a pessoa não pegar covid, né? E tem algumas pessoas que diziam que ele estava vendendo por 10 mil reais o feijão contra covid, que era o feijão da prosperidade. O feijão é dele. Desculpa, Joel. Ele vende pelo preço que ele quiser. Não é por aí assim. E a gente não estava lá para ver se Deus realmente abençoou o feijão. Eu não fiquei sabendo de ninguém que morreu de covid por causa do feijão. Então não dá para a gente dizer que isso aí foi um golpe contra o fiel. A gente não sabe o que estava dentro do coração ali do pastor. Não sei se ele é pastor, se ele é ministro, anfitrião. Não sei o que que ele é. Mas... E também teve uma outra. Não sei se você lembra disso, dos lencinhos, das toalhas, das toalhas. Eu acho que era 5 mil reais uma toalha, que era toalha abençoada. E ele vendeu isso aí também, que aquilo ali mudaria a vida das pessoas. Então, mas... Ô, Joel, é uma toalha abençoada. Não dá para a gente julgar as pessoas dessa forma, entendeu? Eles podem ter ali dentro deles um coração puro e realmente querer vender feijão e toalha. Está tudo certo. O Joel continua e ele conta como que é, como que foi dado, como que foi feito esse tipo de contrato. Joel, não vamos chamar de golpe. Não vamos chamar de golpe. Não é legal com eles, tá? E ele conta aqui, ó. Vamos continuar. Então, Polícia Federal, segundo as informações das investigações, o suposto grupo criminoso investigado é formado por pastores e outros líderes religiosos, além de várias outras pessoas com várias... Joel, desculpa. Desculpa. A gente não pode rotular as pessoas dessa forma, tá? Ser picareta é uma coisa. Ser pastor é outra. Não quer dizer que ele seja os dois ao mesmo tempo, entendeu? Ele pode ser picareta e ele pode ser pastor. Em momentos diferentes. A gente não sabe. De repente ele é bipolar. A gente não sabe o que acontece. Não podemos julgar as pessoas dessa forma. Só que uma organização sempre tem várias funções distribuídas ao longo do processo. E o barato funcionava mais ou menos assim. Dá até vergonha de falar isso só de verdade, meu amor. Os suspeitos dos golpes, de dar os golpes, eles usavam as igrejas, os públicos das igrejas em uma teoria conspiratória conhecida como Nezar a Jezar e prometiam um lucro de até um octilhão de reais. Aí é o seguinte. Vocês vão assistir o vídeo dele que eu vou deixar aqui na descrição. Ele falou aqui de uma teoria conspiratória para que Vezara a Jezar... Ele explica isso aqui para vocês verem, né? Onde os Estados Unidos seriam responsáveis pelo custeio disso e quem saísse na frente saiu na frente. Ok? Parece um golpe, tá? Mas não é porque tem cara de pato, bico de pato, pé de pato, rabo de pato e anda que nem pato que ele seja um pato. Pode ser um ornitorrinco. Né? Então, Joel, vamos lá. Agora nós vamos falar umas coisas aqui que eu vou trazer dados para você. E, Joel, contra dados, não tem argumento, tá? Vamos lá, então. O que eu fiz? Eu fui fazer, porque você, Joel, não entendeu o que o pastor quis dizer. E eu vou te explicar o que ele quis dizer. Então, Joel, a gente tem que lembrar que lá atrás, período colonial e tudo mais, Brasil tinha uma moeda que se chamava réis. E o plural de réis é reais, tá? Então, é real, na verdade. Perdão, não é reais, é real. Plural de réis é real. Aí é que a coisa começa a pegar. Porque eu também não sabia disso. Aí eu fui pesquisar o que o Joel falou. E vejam, vejam só. Eu fui lá no chat EPT e fiz uma pergunta. Quanto corresponderiam 200 mil reais, hoje, em réis? Para a gente saber se, de repente, o pastor não estava anos luz na nossa frente, fazendo uma justificativa de um investimento numa teoria conspiratória que existe desde 1830, cuja moeda era o real, cuja moeda era o real, não, era o réis, cujo plural é real. E aí o Joel está tendo uma má interpretação do que o pastor quis dizer. A polícia pode estar tendo uma má interpretação do que o pastor quis dizer. Então, vamos lá. Aí, o que o chat GPT... Esse é o 4, tá? Esse aqui já é atual. Então, não vão dizer, ah, mas ele está desatualizado. Esse aqui é o chat GPT 4. Vocês podem ver aqui, chat GPT 4, certo? O que que ele fala? Não seria possível fazer uma conversão direta de reais para réis, referente ao ano descrito, que foi o que eu pedi aqui, né? Visto que a moeda real, cujo significado é o plural de réis, foi implementada muitos anos antes desta conversão. Então, o plano real, que tinha como objetivo controlar a hiperinflação da época, teve como consequência a moeda real. Além disso, a moeda cruzeiro, sucessora do réis lá, passou por diversas reformas monetárias, como cruzeiro novo, cruzado, até chegar ao real. Porém, se quiser entender o valor aproximado de uma quantia de dinheiro, em diferentes períodos da história, você pode usar índices de inflação e outros indicadores econômicos. E mesmo assim, eles podem não refletir completamente o poder de compra. Os custos relativos e as condições econômicas da época se referem especificamente à época. Um economista ou um historiador econômico poderia fornecer uma análise mais detalhada, contextuada sobre o valor do dinheiro em diferentes períodos do país. Aí, isso aqui foi sorte de PT, né? Eu não estava satisfeito. Não estava satisfeito, porque eu queria achar uma resposta para essa incógnita que Joel trouxe para nós. Aí, eu liguei para um amigo meu que é economista. E ele me disse, Daniel, é muito complexo fazer esse tipo de situação. Mas você precisa se remeter às desvalorizações, às taxas de juros e os planos que foram colocados. Tipo, plano cruzeiro, plano cruzeiro novo, cruzado novo, real e aí por cima. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Joel, você foi injusto com essa organização. Vamos lá. Eu vou agora trazer aqui para vocês. O real português de Portugal, que significava plural de réis, foi instituído no período colonial até 7 de outubro de 1833. Ele ficou por 303 anos no Brasil. Olha que curioso. Eu acho que a moeda mais duradoura do Brasil, depois dos réis... Lembra dos... Voz me ser, lembra dos contos de réis? Só para você ter ideia, tá? Dois mil contos de réis, na época, representavam um oitavo de quilo de ouro de 22 quilates. Olha que curioso isso aqui. E isso aqui é importante porque as pessoas vão usar depois para os índices que eu joguei aqui no próprio chat GPT para ele fazer contas, que mostra que Joel se equivocou. Aí vocês vão ver lá, existiam cédulas de 20, 40, 80, 100, 200, 300, 400, 500, 1.000 e 2.000 réis. E a inflação anual? Pasme. Era zero. Aí entrou o primeiro reais brasileiros. A diferença de símbolos era o cifrão. Os réis eram só a letra R. E o real brasileiro passou a ser o R com um cifrãozinho do lado. entrou em vigor no dia 8 de outubro de 1833. E ela ficou até 31 de outubro de 1942. Ou seja, ficou nove anos. E foi instituído pela lei número 59 de 8 de 10 de 1833. E aí, olhem que curioso. Nesse momento, o valor dos réis, que eram reais brasileiros, para o ouro já era 25.500 para um oitavo de quilo de ouro, 22 quilates. Ou seja, ele subiu em 10 mil réis o valor do ouro. E aí, mas como era atrelado ao ouro, nós tínhamos uma inflação também baixíssima, quase insignificante. Mas aí veio o cruzeiro. E o cruzeiro veio em 1942. E ficou até 1964. Época de Getúlio Vargas. Os dois primeiros ali eram Pedro II do Brasil e depois governo colonial português anterior ali. E Getúlio assinou o decreto 4791 de 1942, onde um cruzeiro era igual a 15 mil réis. Não, perdão. Um cruzeiro era mil réis. Ou seja, aí começou aquela história de cortar os três zeros. Joel, lembra que você falou dos 27 zeros? A gente já cortou aqui seis. Tá? Nossa, tá. Presta atenção aí nessa conta. Aí, nessa época, nós tínhamos uma inflação de 19,5%. Ao ano, ao ano. Tá? Mas calma, vai ficar melhor. Depois de um tempo, veio aí o cruzeiro com a retirada dos centavos. Isso aconteceu em 1964 até 1967, na época do Castelo Branco. E mais três zeros pra fora. Onde nós tínhamos uma inflação de 25,02%. Ou seja, nós saímos de 19, melhoramos a inflação, né? Fomos pra 25%. Ou seja, as pessoas se tornavam um quarto por cento mais pobres a cada ano. Tá? Ou seja, o dinheiro perdia um quarto do seu valor a cada ano. Joel, vai anotando os zeros aí. Depois veio o cruzeiro novo. 1967 a 1970. Também Castelo Branco. Não deu nem tempo de mudar o governo ainda. Aí, continuamos. Através da lei número 1 de 1965. Ou seja, ele já chegou ali mandando bala. Apesar de ter sido em 13 de 11 de 65. Veio o cruzeiro novo, mais três zeros para o espaço. E aí, a inflação era de 40% ao ano. Ou seja, as pessoas se tornavam quase 50% mais pobres a cada ano. Tá? Joel, mais três zeros aí. Depois disso, outro corte em 1970. Até agosto de 1984. Onde teve aí Emílio Médici. Ah, foi o Médici. Eu nem sabia que ele chamava Emílio. E aí, foi uma resolução do Banco Central. Número 144 de 31 de 03 de 1970. Onde mais cortes. E aí, ô Joel, aqui ficou bacana. Porque aqui foi o seguinte. Nós tivemos mais cortes de zeros. E aqui, a inflação era de 110,23% ao ano. Ou seja, todo ano as pessoas ficavam 110% mais pobres. Tá? Continuamos aí. Não paramos ainda. Nós estamos aqui só até em 84. E aí, em 86, veio o Cruzeiro, de novo, com os outros cortes, né? Através do João Figueiredo. Presidente Figueiredo. Lei 7214 de 84. Onde foram retirados também os zeros ali e tudo mais, tal. E uma inflação de 138% ao ano. Mais zeros aí, ó. Vai anotando aí, Joel. Você queria 27 zeros aí. Calma. Vamos chegar lá. Depois veio o Cruzado Novo, em 1990, do José... Não, perdão, perdão, perdão. Primeiro veio o novo Cruzado, perdão, o Cruzado inicial. José Sarney também, em 1986. E três anos depois veio o Cruzado Novo, também com José Sarney, por causa da inflação, que era um absurdo. Então, aí foram mais três zeros que foram pro espaço. Então, já temos aí cinco, tá? Já temos 15 zeros aí, o Joel. Não, perdão, desculpa. Temos seis. Então, nós temos aí 18 zeros aí. Calma que nós vamos chegar nos 27. E aí, veio em 16 de março de 1990, o nosso saudoso presidente, Fernando Collor. Quem não lembra do Collor? Aquela musiquinha. Vamos acabar com os Marajás. Aí foi lá, com o fisco de poupança, uma loucura, fez Hélia Cardoso. E aquela coisa maravilhosa toda, veio o Cruzeiro. E uma inflação de 764% ao ano. Nisso aqui, nós já tivemos mais seis zeros cortados. Então, nós temos 18, com mais seis, 24. Tamo lá, Joel. Aí veio o Cruzeiro Real, aí foi aquela questão lá do Itamar, Fernando Henrique e tudo mais, onde ele fez a transição para o Real, em 1993. Aí, um por um. Aí, enfim, acabou o RV e aquela história toda lá, que foi aí que virou o nosso Real. E aí, nós tínhamos uma inflação, no primeiro Cruzeiro Real, de 60%. Ou seja, ele caiu de 764% para 60%. E depois caiu para 2,95% em 2017. Tá? E aí, Joel, se a gente pegar um réu, um réis, um réis, na época, lá dos réis, né? Não dá um real, porque o réis é... O real é plural de réis, né? Então, precisava ser dois. Então, esse sentido do pastor, eu acho que você se confundiu. Porque como ele estava se referindo há uma teoria aí de conspiração tão antiga é que você e os policiais civis, militares, federais, da Interpol, eles não entenderam que o pastor tinha um coração tão bom, tão bom, que ele se baseou na moeda da época. Então, ele estava falando que a pessoa ia receber dois reais, que eram dois réis. que se nós convertermos através dessa tabela aqui que eu mostrei pra você, vai dar dois octilhões de reais. Réis, na época, entendeu? Então, eu acho, Joel, que as pessoas estão perseguindo o Valdomiro e esses outros moços que se utilizam da fé das pessoas, do coração de verdade das pessoas, pra, de repente, aplicar golpe. Porque esses, eu acho que não aplicaram. Eles só foram mal interpretados. Não foi isso que eles quiseram dizer, entendeu? E eu acho que a polícia, ela devia, sei lá, ter um coração melhor com eles, ter uma interpretação melhor com eles, e não sei. Eu acho que essa foi a intenção deles. Então, Joel, gosto muito do C, mas eu acho que foi mal interpretada essa história aqui. Certo? Mas vamos falar agora sobre essa questão dos pastores. João, obrigado, tá? Obrigado mesmo por ter deixado usar teu vídeo. Quis fazer uma brincadeira aqui, de uma forma até jocosa, porque, infelizmente, eu vejo muitos, muitos, muitos casos de pessoas que se utilizam da igreja e as pessoas que se utilizam, muitas vezes, da fé alheia para manipular situações. E muitas delas, eu tenho visto, e eu, inclusive, já denunciei isso, que coiotes que fazem travessias de pessoas pelo México, eles são encontrados e apresentados dentro de igrejas. Essas pessoas vão nas igrejas com o intuito de achar que ali, dentro de igreja, as pessoas não têm maldade ali. Ali, não. Ali está todo mundo com um coração em Deus. Não. Ali tem um monte de lobo em pele de cordeiro que vai ali para fazer negócio, para fechar negócio, para conhecer contatos, para ter relacionamento, para vender produtos, para vender terreno no céu e tudo mais. Se aproveitando, muitas vezes, da humildade e, às vezes, até do desconhecimento das pessoas que estão ali. E isso faz exatamente o trabalho contrário do que os padres, pastores, missionários, sérios, tentam fazer. Essas pessoas que vão ali deveriam ser banidas pelas pessoas sérias que estão ali dentro, que estão, sim, tentando trazer um trabalho legal. estão, sim, tentando trazer uma informação bacana. Mas, infelizmente, a gente vê outras pessoas usando as igrejas, as reuniões que acontecem dentro de igrejas, que só tem um propósito na minha concepção, que é estar ali para praticar a fé deles, para despir o coração dos sentimentos ruins e ter uma informação, um momento de paz, de calma, de introspecção, de conexão com Deus. Muita gente vai ali para fazer negócio e usam a imagem da igreja para fazer negócios e fazem as promessas mais absurdas como esse octilhão de reais, ou de réis, ou de qualquer coisa. Eu gostaria muito de ver a defesa desses caras. Eu queria muito ver. Joel, se você estiver aí, por favor, vamos gravar um vídeo junto mostrando essa defesa desses infelizes aí, que eu gostaria muito de dar o meu comentário jurídico. Você faz o vídeo e eu comento na parte jurídica da defesa deles, porque é muito difícil a gente conseguir enxergar como, primeiro, como que essas pessoas se intitulam pastores. Segundo, como que essas pessoas conseguem seguidores. Terceiro, como que alguém assina um contrato deste sem ter um advogado do lado olhando e falando olha, eu vou fazer um investimento de tudo que eu tenho na minha vida dentro de uma pessoa que se disse um pastor, que vende feijão pra covid, vende toalha abençoada. eu como advogado perguntaria pra essas pessoas ok, cadê a sua procuração para representar Deus que trouxe essa toalha abençoada a você. Porque se a gente tá fazendo um contrato, se fosse só na palavra, ainda tudo bem, Deus mandou a mensagem, mas se é pra ter um contrato tem que ter um advogado do lado. Vamos lá, primeira coisa que o advogado vai falar, tudo bem, aqui estão as duas partes, mas como você está terceirizando um poder, eu preciso que você me demonstre documentalmente a transferência desse poder pra que você possa representar. Então assim, são coisas que a gente realmente fica abismado. Como disse muito bem o Joel, chega a ser até constrangedor a gente falar sobre isso, porque é muito difícil a gente entender que algumas pessoas, geralmente as mais humildes, acabam caindo nesse tipo de golpe e acabam tendo um prejuízo gigantesco. Aposto com vocês que a grande maioria deles não vai conseguir sequer saber aonde está uma parte mínima desse dinheiro que eles investiram. Sumiu. esse é o grande problema que a gente vive no Brasil. Esse é o grande problema que a gente tem na questão da insegurança que nós temos no Brasil. a gente ainda continua aceitando esse tipo de situação e esse tipo de situação que gera um grande risco, um grande prejuízo num lugar onde deveria ser no mínimo considerado sagrado. grande abraço a todos fiquem com Deus deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessa história do octilhão de réis né Joel mais uma vez obrigado meu caro parabéns pelo teu trabalho aí acompanho bastante aprendo bastante aí com vocês fiquem com Deus obrigado